Avento número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação das atas da sessão anterior, atas das sessões virtuais do dia 27 de setembro, 1º de outubro e de 4 a 8 de outubro de 2021, bem como da sessão ordinária, com videoconferência do dia 6 de outubro do corrente ano. Todos aprovam? Registros iniciais, boas-vindas ao desembargador, boas-vindas ao doutor Glaucio Pinto Garcia, Procurador-Geral de Justiça Adjunto, representando a Sra. Procuradora do Ministério Público, nesta sessão. Registro das ausências na parte jurisdicional, desembargador Amilca, desembargador Glauber, desembargadora Maria Zenei, desembargador Cornélio, que estão em gozo de férias. Participarão, alguns deles, na parte administrativa. Bom, então, pela ordem, há um pedido de preferência, que é o número 3 da relatoria do desembargador de Lermando, vota, há um pedido de sustentação oral, do doutor Cason Cristiano, e desembargador de Lermando pode dizer se está em mesa e já fazer algum esclarecimento. Está em mesa, excelência, o voto foi disponibilizado e está sendo julgado procedente, apresentação recisória para o juiz rescindendo, desconstituir o capítulo da sentença que reconheceu a prescrição das parcelas devidas, apenas em relação ao quinquênio anterior ao julgamento da ação de cobrança, e em juízo rescisório, reformar a sentença e julgar totalmente procedente o pedido, reconhecendo como devido o prazo prescricional da obrigação de implantação da GDNS, nos provendo da autora em relação ao quinquênio anterior ao ajuizamento do mandato de segurança, de 2011-0094049, a ser apurado a liquidação de sentença, procedentes com a devida compensação dos valores eventualmente já pagos dentro da mandato, como voto, que foi disponibilizado. Doutor Kense, dispensa a sustentação. Bom dia, excelência, primeiramente agradecer a deferência, e nós declinamos a sustentação tendo em vista que o nosso pleito foi recolhido na íntegra. Pois não. No registro do sistema, há seis votos acompanhando o relator, sete votos. Então, não sei se tem algum colega que tenha votado e ainda não esteja atualizado. Alguém se manifesta, os demais que ainda não votaram, acompanham o relator? Se não está registrado, eu acompanho o relator. Pois não, desembargadora. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Então, vamos para o número um, que é da relatoria do desembargador Cláudio. É o mandato de segurança 0806-485, impetrante, ASR, Comércio e Prestadores de Serviços de Engenharia, advogado doutor Ricardo César, impetrante, presidente do Tribunal de Justiça, relator do desembargador Cláudio Santos, inscrição para sustentação oral, doutor Ricardo César. Aqui eu sou impedido. Então, eu passo a presidência ao desembargador Amaury Moura. Mas a ordem não foi de vossa excelência, não. Foi da presidência anterior. É, mas como é o polo passivo aqui, o impetrante é o presidente do Tribunal, né? Então, o povo tradição... Eu assumo a presidência com muita honra e passo a palavra ao relator do desembargador Cláudio Santos. No caso, há inscrição para sustentação? Há inscrição aqui, doutor Ricardo César. Eu ainda não estou identificando o doutor Ricardo César nos presentes, excelência, apesar das intimações procedidas. Mas, do cláudio, a excelência tem a palavra. Senhor presidente, o mandato de segurança foi impetrado quando eu estava licenciado. E não houve apreciação da medida liminar por dois juízes que me sucederam ao longo desse tempo de afastamento e de exclusividade no Tribunal Eleitoral. Eu não tive, em face do tempo, outra coisa fazendo se não julgar o mérito que faço agora e a perda de objeto. Porque o objeto útil do mandato de segurança já não mais existe. Essas questões, a prevalecer razão do impetrado tem que se resolver sob o ponto de vista de perdas e danos. Então, eu estou votando sinteticamente pela perda do objeto. Pois não, excelência. Aqui já observo que há oito votos acompanhando, vossa excelência. Presidente, a palavra pela ordem. Pois não, Eduardo Saraiva. Me parece, Eduardo Claudio, que seria o caso de prejudicialidade e não denegação da ordem. Isso leva à denegação da ordem, desembargador. A nova lei parece que tem que falar em denegação. É, pela denegação da ordem por perda de objeto. Tudo bem. Bem lembrado, desembargador Saraiva. Obrigado. Então, realmente, é a denegação da ordem. Ok. Proclamo, então, na unidade, denegada a ordem nos termos do voto do relator. Devolvo a presidência, desembargador Vivaldo. Reassumo a presidência com muita honra e chamo o processo número 2 da relatoria do desembargador Virgílio Fernandes. É um mandato de segurança, 0800-295, impetrante Paulo Sérgio Marinho Bezerra, advogador doutor André Augusto de Castro e outros, impetrante secretário de Estado da Tributação do Estado do Rio Grande do Norte, relator, desembargador Vigílio. A inscrição aqui do doutor André Augusto de Castro, falando pelo impetrante. Doutor André... Isso, Excelência. Com licença, eu vou fazer a substituição do doutor André Augusto, já foi juntado o subestabelecimento nos autos. Pois não. Desembargador Vigílio, processo em mesa. O processo está em mesa, senhor presidente. Pois não. Então, eu concedo a palavra ao doutor Altair Rocha, falando pelo impetrante, não é isso, doutor Altair? Exatamente, presidente. A excelência dispõe de até 15 minutos. Certamente não os utilizarei completamente. Obrigado pela disponibilização. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Desbargador relator, já mais integrantes da CURTE. Trata-se de um mandato de segurança movido contra uma decisão do secretário de tributação que indeferiu um pedido de aposentadoria solicitado por Paulo Sérgio Amarino Bezerra. E esse indeferimento foi baseado pela existência de dois procedimentos administrativos disciplinares contra Paulo Sérgio Amarino Bezerra. E por conta disso, há motivação do indeferimento do pedido de aposentadoria. E o que é que nós compreendemos aí como direito líquido e certo de Paulo Sérgio? A apreciação do seu pedido de aposentadoria. Por quê? Porque esses procedimentos administrativos disciplinares, eles foram instaurados no ano de 2018, desde dezembro de 2018. Nós já estamos em outubro de 2021, sem a conclusão desses procedimentos administrativos disciplinares. O que caracteriza, evidentemente, uma violação ao direito líquido e certo de ele ter apreciado. Ele conseguiu atingir os requisitos legais exigidos para aposentação e está o talante do Estado que não cumpre a normativa quanto ao prazo exigido de conclusão do procedimento administrativo disciplinar. Nós sabemos que lá na lei, no regime jurídico único dos servidores, o artigo 162, ele impõe a necessidade de conclusão dos procedimentos administrativos em 60 dias, o que pode, bem verdade, ser prorrogado por um prazo de igual tamanho, ou seja, mais 60 dias. O que totaliza 120 dias. Mas os dois procedimentos de Paulo Sérgio foram instaurados em dezembro de 2018 e já estamos em 2021. O Estado, em sua manifestação, ele alega, e isso o respeitável desembargador relatou, ele acolhe quando aprecia a nossa liminar, ainda é feira a nossa liminar, ele alega o contexto pandêmico, a suspensão de prazos administrativos para ocasionar essa demora. O que a gente não compreende ser cabível. Ora, se o processo é de 2018, 120 dias, ele teria terminado em junho, julho de 2019. A pandemia, ela só veio a ocasionar distúrbio no funcionamento das instituições a partir de março de 2020. Não faz o menor sentido utilizar a justificativa da pandemia para impedir que os processos tenham uma tramitação razoável em seu tempo, para não prejudicar Paulo Sérgio. Então, senhores, apesar do contexto de pandemia, nós não acreditamos que isso justifica tamanha demora e tamanho óbice a ser apreciado o pedido de aposentação de Paulo Sérgio. E, além disso, um argumento e uma reflexão tangencial a essa matéria é toda aquela discussão que existe sobre a legalidade, a constitucionalidade da eventual penalidade de cassação da aposentadoria ou de impedimento de aposentação decorrente de sanção em processo administrativo e disciplinar. Vale lembrar que Paulo Sérgio, ele é servidor do Estado do Rio Grande do Norte desde 1985, vem contribuindo com o Instituto de Previdência desde tal data. Então, ainda que se atribua a existência de processo administrativo e disciplinar, isso jamais poderia ser um óbice à sua aposentação, o que configuraria, outros sim, um enriquecimento ilícito do Estado. Mas são essas, senhoras, as razões pelas quais nós acreditamos que o ato coator, ele é um ato evado de ilegalidade e que traz prejuízo a direito líquido e certo de Paulo Sérgio Marinho Bezerra quanto à análise dos seus requisitos de aposentação. São essas minhas razões, são as razões pelas quais eu peço o deferimento da ordem pretendida. Muito obrigado, doutor Altair. Devolvo a palavra ao eminente relator do Embaixador Virgílio. Ok. Presidente, trata-se de um pedido para que seja anulado um ato administrativo do secretário de tributação, que indiferiu o pedido de aposentadoria voluntária e o fez em base do servidor estar respondendo dois procedimentos disciplinares que estão sendo regularmente processados. Sem o parecer do Ministério Público, que disse que não havia interesse primário para se pronunciar, eu, no mérito, estou julgando pela denegação da segurança. Pois não, Excelência. Alguém mais quer se manifestar? Aqui no sistema constam nove votos acompanhando o relator. Senhor Presidente, pela ordem. Pois não, Excelência. Eu vou ousar de exigir, máxima venda do relator, porque a lei que determina que não pode se aposentar pendente processo administrativo disciplinar diz que esse impedimento é até o prazo para a conclusão do processo. Tanto a Lei Federal 8.112 como a Lei de Regência Estadual dizem que o processo tem que terminar em 60 dias, prorrogável por mais 60, e se aceita até um prazo razoável. Agora, o que há hoje nesse caso vertente, máxima venda, do que entendem os colegas, é que nós estamos aí obrigando ao funcionário a trabalhar quando ele tem o direito pleno a se aposentar voluntariamente, preenchidos os requisitos. Então, se durava três anos, nós estamos... Seria um trabalho forçado, que é proibido pela Constituição. Então, o processo administrativo teria que ser concluído no prazo da lei. As decisões do STJ que eu examinei são todas nesse sentido e a doutrina é pacificada. Não pode se aposentar enquanto estiver o processo administrativo dentro do prazo estabelecido na lei. São duas normas que confluem na mesma direção. Ou seja, o direito à aposentadoria não poderá ser exercido pendente do processo administrativo disciplinar no prazo estabelecido em lei. Passou do prazo, excedeu a administração em cumprir com suas obrigações de apuração, volta o direito pleno à aposentadoria. Então, eu estou divergindo, pedindo máxima venda ao relator, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, desembargador Vigilho. Eu quero essa palavra. O desembargador Cláudio da Tavena está equivocado. Ele não lê o processo. Trata-se de aposentadoria voluntária, desembargador. Ele é obrigado a trabalhar até ser implementada as condições. E isso não foi verificado na origem. Os processos disciplinários que contra eles correm, a época da impetração, estavam dentro do prazo. Vossa Excelência está confundindo a obrigatoriedade ou não de manter-se no emprego da aposentadoria voluntária para a aposentadoria compulsória. A jurisprudência que vossa Excelência cita é nesse sentido. Não, não estou enganado, não, desembargador Vigilho. Não estou enganado. Eu estou dizendo que... E, inclusive, estou lendo aqui a jurisprudência nessa hora e a doutrina, a aposentadoria compulsória, essa há de que acontecer em qualquer circunstância. Essa não pode. Ninguém pode permanecer depois de 75 anos no serviço público como está posto hoje pelo Supremo. Agora, no caso da aposentadoria voluntária, preenchidos os requisitos, ultrapassado o prazo, para complemento. Não pode ficar um processo administrativo durante dois anos. Absolutamente, se o prazo é de 60 dias. Terminou o prazo, o que eu tenho aqui em mãos, agora, é mandato de 6.21.669, o artigo 141.166 da Lei 8.102 do processo administrativo disciplinado da Lei Federal, que é bem mais interessante, mais completo do que o nosso. de formas que, o que eu digo é que o ministro Mário Campo, o servidor público, tem direito subjetivo de, no âmbito do PAD, ser processado mediante a comissão de passeio isenta, que não pode ser considerada impedida nem suspeita dentro do prazo legal, a MS 16.611. Então, pedindo venda, a vossa excelência, mais uma vez, eu estou divergindo para conceder a segurança. Então, eu peço a palavra também, desembargador Vivaldo. Pois não, desembargador Judito. Eu pedindo venda, tanto ao relator como ao desembargador Cláudio, eu concedo parcialmente a segurança, estabelecendo o prazo para a conclusão dos processos. A senhora conceda o prazo de 30 dias, eu adiro ao voto de vossa excelência. Pronto, está certo, 30 dias. Tinha colocado 60, mas eu deixo em 30. Ótimo, adiro ao voto da desembargadora Judito. Presidente. Pois não. Eu vou adirir também ao voto da desembargadora Judito, porque o processo administrativo não pode se alongar a de infinito, com prejuízo para o direito subjetivo do servidor. Pois não. Então, os demais acompanham o relator. Não, eu peço o relator e adiro ao voto da desembargadora Judito. Presidente, pela ordem. Pois não, excelência. Eu também creio que o mandato de segurança também pode servir para o exercício daquilo que se nomina atualmente de sentença aditiva, quer dizer, acrescer aquilo que está a faltar para que o direito subjetivo que é posto em análise seja contemplado. E o que me parece faltar é exatamente o que o voto da Judito ponderou com muita propriedade, que é a fixação de um prazo peremptório, de um prazo fatal para a conclusão desse processo administrativo. De tal modo que eu, entendendo as razões do relator, eu entendo perfeitamente as razões do relator, para que não de imediato se conceda a segurança como foi impetrada, eu creio que essa solução aristotélica, essa solução do meio, ela atende bem à justiça do caso concreto. Então, eu vou aderir à proposição da desembargadora Judito, fixando o prazo de 30 dias para a conclusão do processo disciplinado. É como o voto. Desembargador Virgílio, quer fazer algum comentário ainda? Mantenha o voto? Não, presidente, eu mantenho o meu voto. Então, o pedido do mandato de segurança não é esse. É para anular um ato, um despacho do secretário. Não se refere aos atos disciplinares, absolutamente. Pois não. Não sei, eu peço ver, eu posso estar equivocado. Enfim, eu, com todo respeito, eu mantenho a minha posição. Pois não. Seu presidente, pela ordem, apenas a dúvida... Fernando Valdor Maurício. A dúvida que me surgiu agora foi exatamente sobre o pedido em si. Ele pretende que seja apreciado o processo dele. Parece que o argumento dele é que há essa demora. Não, não, ele não pretende isso, não, desembargador Maurício. Ele não pretende que sejam apreciados os processos disciplinares, não. O pedido não é esse, não. Pode ler a petição inicial aí. O pedido é para anular um despacho do secretário. Ele não pede para anular um... Ele tem razão. Se eu puder fazer um esclarecimento, doutor... Matéria de fato, excelente. Não tem matéria de fato a esclarecer, não, presidente. É matéria de direito. É. Então, pronto. Resolvido. O que o doutor Ricardo está dizendo aqui é que, no mandato de segurança, quem pode mais, pode menos. Nós já fizemos aqui em outras oportunidades. Então, o que a gente está aqui, me parece, que seja para cada um, dentro do seu ponto de vista, que não vai nenhum juízo de valor sobre eventuais divergências, é que nós temos uma situação e devemos entregar uma decisão útil. E a ponderação da desembargadora judita foi extremamente útil e concentrânea com as circunstâncias. Se há essa divergência sobre o processo, se deve ou não durante o processo, eu entendo que deve sim. A administração não pode aposentar, enquanto estiver pendente do processo administrativo, dentro do prazo estabelecido na lei. Agora, lembra, o Tribunal Regional da Quarta Região estabeleceu em 140 dias da lei 8.112. Mas vamos dar oportunidade à administração de concluir o processo e aí sim, ou você vai se aposentar, ou o processo vai ser julgado procedente e vai ser eventualmente punido. Seria a decisão, mais objetivamente, a resguardar eventual direito subjetivo, como é esse autor doutor Ricardo. Presidente, me permitam os clarecimentos, Eduardo Maurício. Veja bem, a raica desse jeito, nós somos incompetentes, porque quem preside a comissão disciplinar não é um secretário, é um funcionário. Então, nós seríamos incompetente, nós estaríamos aqui indo além. Quer dizer que eu admito que o mandato de segurança pode ser aditivo no sentido de dar uma decisão alternativa, mas no caso aí nós iríamos inclusive desembarrar na questão da competência, que é matéria absoluta. Mas não foi absolvido pela autoridade competente? Não, não, a autoridade coatora foi o secretário. Pois é, então, dá para mim não ser acreditado. Não, 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 o secretário não tem gerência na comissão, pelo amor de Deus. Ele pode determinar por ódio judicial, meu amigo. Não, 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 ele não tem gerência na comissão. A comissão é presidida por um servidor. É presidida por um servidor. Não pode nada ao secretário. Não, não. Mas no caso ele não poderia, de fato. Isso aqui na primeira instância. E como há deslocamento de competência, realmente não seria o caso dele assumir o secretário. Não poderia, não seria o caso do tribunal adotar a teoria da encampação. A jurisprudência nesse sentido. Não, mas ele não encampou o deparador. Mas ele não poderia, o tribunal, no caso, penso eu, eu estou concordando com a excelência. Ele não poderia, não é o caso de encampação, porque modifica a competência. Entendeu? Como a excelência está dizendo. Perfeito, obrigado. Eu colhi aqui, exatamente, do relator de vossa excelência, que diz que ele pede exatamente a anulação do ato de interferimento do pedido de aposentadoria. Eu vou manter meu entendimento. Meu presidente, eu gostaria apenas de fazer outra consideração, só para esclarecer o assunto sob o ponto de vista jurisprudencial. Eu acho que nunca é demais exaurir o assunto, com o maior respeito ao que entendem de verso. Mas nós temos agora um processo interessante no STJ, civil administrativo, agrado interno na grave recurso especial, servidor público, pedido de aposentadoria sobre estado em razão do processo administrativo disciplinado, extrapolação do fato, do prazo, deferimento de aposentadoria ao servidor, possibilidade, o acordo recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta corte, segundo o qual os casos de inobservância de prazo razoável para a conclusão do processo administrativo disciplinado. Não há de falar em ilegalidade na concessão de aposentadoria ao servidor investigado. Precedentes. Agravo interno no RESP 165830, ministro Mário Camper, segunda turma. Recurso especial 1532-393, Segip, ministro Regina Helena Costa, primeira turma. Agravo regimental 177-994, ministro Neve Cordeiro. Agravo interno no recurso especial, ministro Francisco Falcão, no recurso 1656-605, segunda turma. Agravo interno da segunda turma da relatoria da ministra Regina Helena Costa. Agravo interno do ministro Gugel de Faria, primeira turma. E esse agravo no recurso especial é do ministro Benedito Gonçalves, da primeira turma, julgado em 17 de 2 de 2020. Eu vou dizer, agravo interno no agravo em recurso especial 1348-488, Rio de Janeiro. Ok? Apenas para dizer que estou alicerçado na melhor jurisprudência. Presidente, a emenda do eminente relator é muito clara. Quando ele diz aqui, demora injustificável para a conclusão dos processos não verificada. Então, a corte não pode caminhar no outro sentido. Pedido de lação de prazo e suspensões em razão da pandemia do Covid, ausência de violação de lei, etc. Eu acompanho o relator, senhor presidente, sem dúvida. Pois não. Doutor Ricardo. Presidente, muito rapidamente, é porque eu entendo a preocupação de vários embargadores que aqui se pronunciaram a respeito da observância do princípio da congruência e nos obriga a decidir nos limites do que foi demandado no mandado de segurança. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe que certamente todos nós nos recordamos, que agora, com o advento do novo sistema processual, o princípio da congruência é aquilatado na conjunção entre o pedido e a causa de pedir de cada ação. E do que eu consegui extrair, seja do voto do eminente relator e da sustentação oral da tribuna do advogado, a causa de pedir do mandado de segurança de respeito exatamente não ao mérito do ato disciplinar, mas em observância do prazo. Quer dizer, o que está a sediar a pretensão mandamental é exatamente o fato de que não houve observância do prazo estabelecido e, portanto, ele teria direito à aposentação. Então, se isso está inserido na causa de pedir, eu creio que a corte está autorizada a se pronunciar a respeito do prazo. Foi por isso que eu aderi à proposta da esbordadora Judito, sem ouvidar claramente a preocupação do relator em ficar distrito ao pedido. Eu entendo perfeitamente, mas hoje nós temos que ter esse cuidado de verificar, isso é uma disposição do CPC, que se aplica a todo e qualquer processo, inclusive esse rito especial, como é o mandado de segurança, que é o fato de que a decisão tem que estar adestrita, não só o pedido, mas a causa de pedir também. E o vador Claudio citou aí jurisprudência, que na verdade conforta essa possibilidade, por isso que eu creio que, excepcionalmente, nós poderíamos caminhar para essa solução. Ficando por aqui, seu presidente, agradecendo a oportunidade. Pois não, então para colocar em ordem a votação, acompanhando o voto de desembargadora Judito, tem o desembargador Cláudio, desembargador Dilermando, desembargador Expedito, doutor Ricardo Tinoco, foi o que eu anotei até agora. Não sei se alguém mais... Então vou chamar aqui pela ordem para anotar. Desembargador Amaury já se manifestou, acompanha o relator. Então desembargador Amaury Moura. Eu queria lançar uma questão de ordem. nesse processo, porque nós temos aí hoje algumas decisões do STJ, no sentido de que não é possível a quem não esteve presente na sessão e ouviu a defesa oral, votar no processo. Então eu acho que nós deveríamos... Eu não vou nem lançar a questão de ordem. Não vou nem lançar a questão de ordem para não tumultuar a votação desse processo. Absolutamente. Porque eu não quero absolutamente nem pretendo prevalecer o meu ponto de vista. Mas veja bem. Se houve uma defesa oral, se houve discussões de ameotramento ao posto, inclusive com a terceira via trazida muito bem pela desembargadora Judito Nunes, os outros que votaram virtualmente ficarão à margem de informações importantes para julgamento do processo. Então minha sugestão, não é uma questão de ordem, é que tenha esse processo como sobrestado para que a oportunidade, seja pela gravação, seja por nova defesa, seja por novas discussões, venham ao conhecimento daqueles outros que votaram e não estão aqui. Porque a princípio eu acompanhei o desembargador Vigílio, mas, dadas as considerações e como bem falou o advogado de defesa sobre o excesso de prazo que eu não tinha observado, eu refluí daquele primeiro voto para conceder a segurança e depois aderi à posição da desembargadora Judito. Outros tantos poderão fazê-lo ou não. Então, hoje, aquele que não acompanhou a discussão, não acompanhou a defesa oral no STJ, esses processos estão sendo anulados. Era só a ponderação que eu gostaria de fazer, a reflexão da corte. Mas, desembargador Cláudio, aqui... Vamos contar os votos. Vamos contar os votos pelos presentes, porque me parece que mesmo contando os votos dos presentes, há coro o suficiente. Então, eu ia contar daqui... Me pergunto, senhor presidente, apenas para tentar esclarecer, porque realmente a matéria é extremamente interessante e o pronunciamento do doutor Ricardo Pinoco, como sempre, muito oportuno em relação à questão hoje de como o CPC tem tratado essa nova feição que o CPC deu ao princípio da congruência, mas há um detalhe aqui, que o desembargador Vigílio ponderou, e que o tribunal, respeitado naturalmente o entendimento divergente, há que considerar que seria a questão da eventual aplicabilidade aqui da teoria da encampação. porque, a se entender e deferir o mandato de segurança, mesmo na linha sugerida pela desembargadora Judite, a autoridade coatora não seria o secretário, e sim o presidente da comissão, aquele que é responsável pelo andamento do procedimento administrativo. e, nesse caso, o secretário não poderia encampar, ou pelo menos o tribunal não poderia adotar a teoria da encampação, porque há falta, um dos requisitos necessários para que o tribunal adote essa teoria. qual seja, isso é simulado, inclusive, pelo STJ. Para se aplicar o princípio da teoria da encampação, o vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato, manifestação sobre o mérito das informações prestadas, e, terceiro, ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida. Então, nesse caso, e esses elementos têm que ser concomitantes, e, nesse caso, não poderíamos aplicar, porque modifica a competência constitucionalmente estabelecida. Mas há informação do secretário? Sim, há informação. Mas isso é exatamente o que eu estou dizendo, porque, apesar da informação, sugerir no primeiro momento que ele teria encampado o ato, o tribunal não poderia apreciar e faça exatamente da modificação da competência constitucionalmente estabelecida, que não é nossa, seria do primeiro grau. Isso é um dos aspectos que eu penso que também deve ser examinado. Você acolhe essa preliminar, desembargador? Não, não. Não, não. Por isso que eu estou acompanhando acompanhando o relator, o delegando da ordem também, por esse argumento. Foi não. Então, acompanhando o relator, vem desembargador Amaury, desembargador Rebouças. Senhor presidente, pela ordem, como não foi proclamado o resultado, eu vou pedir vista para juntar um voto por escrito. Pronto. Aí eu vou examinar tudo, está certo? Daqui a 15 dias eu trago. Certo. Então, desembargador Cláudio pede vista, os demais aguardam. Dato. Ok. O processo número 4 da relatoria do desembargador Cláudio não pode ser julgado, porque a desembargadora Maria Zeneide pediu vista, e ela está de férias. E o desembargador... Senhor presidente, pela ordem, queria fazer um esclarecimento que esse processo, por lealdade com os colegas e formação, esse voto inicial, ele foi modificado ontem, por isso alguns não têm acesso ainda à redação final do voto que está posto, mas clarecendo a posição minha de que, senhor presidente, não há, como foi informado, nenhuma decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal a respeito do assunto, como foi informado na última sessão. Todas as decisões foram monocráticas, três a favor e três contra. Inclusive, a pedido do ministro Gilmar Mendes, esse assunto está afeto ao plenário do Supremo Tribunal Federal a partir do recurso, vou dizer agora o número para as pessoas verificarem, a partir do processo número 35.506, agora de 2021. O ministro Gilmar Mendes suspendeu o julgamento para trazer o voto escrito, inclusive ele tinha julgado de uma forma anteriormente, não há decisões do plenário. Quando houver decisão do plenário sobre esse assunto, se o Tribunal de Contas pode ou não, eu serei o primeiro a aderir à decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas todas as decisões até agora, três a favor e três contas, estão no meu voto, elas são monocráticas. Eu queria só fazer esse clarecimento, de fato, para que um ou outro não seja induzido em erro. Era só o seu presidente. Obrigado pela atenção. A desembargadora Maria Zenei pediu o visto, então, só na próxima sessão, e o cinco da relatoria da desembargadora Maria Zenei também não vai ser julgado porque ela se encontra de fé. Então, encerrada a parte jurisdicional. Vamos à parte administrativa. Sr. Presidente, pela ordem, eu gostaria de pedir licença para me retirar da sala, agradecendo mais uma vez a oportunidade de participar dessa colenda curta. Pois não, doutor Ricardo, muito obrigado. E eu para entrar, desembargador. Bom dia a todos. Desembargador, quando a gente está entrando, e vou aguardar aqui, o desembargador Zenei está entrando. O desembargador Zenei chegou. O desembargador Amil que está também entrando. Me parece que era o que faltava. agora concordam que o desembargador foi o desembargador expedito que tinha pedido para passar logo a... Preferência ele pediu. Preferência para passar logo a votação da lista do TRE, foi? Foi. É bom, Sr. Presidente, que a gente que está de férias fica... Bom dia. Bom dia. Todos concordam, então, com esse pedido desembargador expedito? De acordo. De acordo. Então, vamos, vamos, na parte administrativa, vamos aqui. Deixe-me localizar primeiro. Desembargador Amil que é o desembargador Cornelio. Desembargador Vigílio retornou, ele parece que tinha azentado. Márcio, avisa aí a desembargador Vigílio para a gente começar a votação da lista. Queria, Sr. Presidente. Se ele puder retornar. Pronto, o nome está alogado aqui, mas eu vou entrar em contato com o senhor. Bom dia, Dr. Andréu. Bom dia, desbargador Vivaldo. Bom dia a todos desbargadores e desbargadoras. Bom dia. O desbargador Vigílio ainda está para entrar na sala? Se não foi inoportuno, gostaria de dar uma palavrinha. Pois não, Dr. Andréu. Vamos ganhar esse tempo, então. É só para trazer aqui o abraço de toda a magistratura do Potiguar pela passagem do seu aniversário, do Eduardo Vivaldo. Tenha muitas felicidades, muitas bênçãos. Nós ficamos muito felizes com a condução do senhor à frente do Tribunal de Justiça, por toda a sua dedicação, por todo o trabalho que vem sendo desenvolvido e desejamos que Deus continue iluminando sua trajetória, já que ela tem sido completamente proveitosa para todos nós. Muito bem. Muito obrigado, Dr. Andréu. Eu agradeço profundamente e sensivelmente a sua emoção. Fora isso, Eduardo, só um comunicado para todos, só pela questão da utilidade. Eu devo, a partir de amanhã, passar 20 dias afastado porque está previsto para amanhã o parto, o nascimento do meu terceiro filho. E então, como eu vou passar esses 20 dias afastado, comunicando que a doutora Tatiana, ontem eu assinei a portaria, ela ficará me substituindo. Ela que é nossa vice-presidente de assuntos jurídicos e legislativos. Pois não, Dr. Andréu. Parabéns também, então, já antecipados. Parabéns e boa sorte. Obrigado, Dr. Andréu. Muita sorte, muita felicidade aí. Muito obrigado. Março, Dr. Desembargador, Virgínio. Não está conseguindo em contato com... Ah, Virgínio está chegando. É, pois não. Estamos votando o quê? Vamos votar agora, da preferência, a pedido do Desembargador expedito, que vai se ausentar, à formação da lista triplice do TRE. Então, advogados inscritos para membros titulares da classe jurista. Estão inscritos Dr. Fernando Jales, Dr. Felipe Marcel Pinheiro Barros, Dr. Renier Pereira Rocha e Dr. Romy Cristin. Membros suplentes. Estão inscritos Dr. Daniel Cabral Maris, Dr. Marcelo Galvão de Castro, Dr. Renier Pereira da Rocha Nunes e Dr. Romy Cristin e Dr. Wilson Ramalho Cavalcante. Então, vamos iniciar a votação do membro titular. Vou seguir... Já conversou-se e tal, viu-se o presidente do TRE, o vice-presidente? Vou seguir a ordem de votação pela antiguidade. Então, vamos nome a nome, né? Desembargador Amaury Moura, primeiro nome da lista, Vossa Excelência, vota em quem? Bom, Sr. Presidente, não vou fazer nenhum detalhamento a respeito de currículos que foram apresentados, vou ser mais objetivo possível, também porque isso já foi objeto de exame por cada colega e particularmente por mim, evidentemente, eu voto no Dr. Fernando Jales, com o primeiro nome da lista para titular. Oi, não, Dr. Fernando Jales. Desembargadora Judite. Também, Excelência, Dr. Fernando Jales. Desembargador Cláudio. Também voto o Fernando Jales. Desembargador Expedito. Fernando Jales, Excelência. Muito prazer. Desembargador Rebouças. Também, fazendo minhas palavras para o Dr. Amaury, voto o Fernando Jales. Na Antiguidade, Vivaldo, eu voto também em Dr. Fernando. Desembargador Saraiva. É com o outro, Presidente. Desembargador Saraiva também. Desembargador Dilermando. Não, não. Desembargador... Pulei aqui, pulei a ordem, né? Desembargador Amilka. Amilka. Também acompanhe, Excelência. O voto do eminente decano. Desembargador Dilermando, voto. Excelência. Fernando Jales. Desembargador Virgínio. Eu voto Fernando Jales. Desembargador Zeneiro. Acompanhe, seu Presidente. Fernando Jales. Desembargador Ibanez Monteiro. Também voto em Dr. Fernando Jales. Desembargador Gilson Barbosa. Fernando Jales. Desembargador Corneio. Eu voto em Dr. Fernando Jales. Mas, queria uma explicação. Tem quatro concorrendo aos titulares? Titulares tem. Aí, tem quanto? Desses quatro tem quanto concorrendo a suplente? Titulares são quatro. Certo. Mas, tem algum desses que estão correndo a suplente também, não é isso? Tem. É o Dr. Renier e a Dra. Romi. Estão certos. Esses dois estão concorrendo para titular e para suplente. É o Dr. Voto do Dr. Fernando. Dr. Fernando. Então, salvo engano, aqui são 14 votos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Apenas desembargador Glauber que não está presente e está de férias. Então, o primeiro lugar da lista é o Dr. Fernando. 14 votos. Agora, vamos para o segundo. Segundo o nome da lista, desembargador Amaury. Eu voto, Dr. Felipe Maciel, excelência. Dr. Felipe Maciel. Desembargadora Judite. Também. Também. Desembargador Cláudio. Também. Também. Desembargador Expedito. Põe o decante, senhoras e senhores. Também. Desembargador Rebouças. Sem divergência. O meu voto também, acompanhando. Desembargador Amilca. Não, não. Da mesma forma, Saraiva. Desembargador Saraiva e Desembargador Amilca. Também não. Desembargador Dilermando. É porque a lista aqui que eu recebi é inverter a ordem. Beleza, acompanho. É Desembargador Dilermando. Acompanhe. Desembargador Saraiva. Virgílio, agora. Desembargador Virgílio. É Dr. Felipe Maciel. Felipe Maciel. Desembargador Ibanez. Desembargador Zeneide. Acompanhe, Sr. Presidente. O desembargador Maurício. Desembargador Ibanez. Vota aí, Dr. Felipe Maciel. Desembargador Gilson. Acompanhe o decano. E Desembargador Corneio. Também, Dr. Felipe Maciel. Então, unanimidade. 14. Agora, vamos para o terceiro, o nome da lista. Titular. Desembargador Amauri. Vota aí, Dr. René Pereira, Pereira, Sr. Presidente. Dr. René. Desembargadora Judite. Acompanho. Acompanho. Desembargador Cláudio. Também. Também. Desembargador Expedito. Acompanho o decano, Sra. Acompanho. Desembargador Rebouças. Também, Dr. René. Também. Eu também acompanho. Desembargador Saraiva. Em divergência, Sr. Presidente. Desembargador Amilca. Também, Sr. Presidente. Da mesma forma, Acompanho. Desembargador Dilermano. Desembargador Vigílio. Dr. René. Desembargador Azenete. Dr. René, Sr. Presidente. Desembargador Ibanez. Votem, Dr. René. Desembargador Gilson. O Pandecano. E desembargador Cornelio. Dr. René. Certo. Então, me dá-lhe também formado a lista para titular. Dr. Fernando de Araujales, primeiro da lista. Dr. Felipe Marcel Pinheiro Marcos Barros, segundo. E Dr. René Pereira da Rocha Nunes, terceiro nome da lista para titular. Agora, vamos para o suplente. Suplente. Eu já até disse, eu vou repetir. estão inscritos Dr. Daniel Maia, Dr. Marcelo Galvão, Dr. René, Dr. Romy Cristina e Dr. Wilson Ramalho. Então, primeiro nome para suplente. Desembargador Amaury. Presidente, estou votando Dr. Daniel Maia. Desembargadora Judite. Também, Dr. Daniel. Também. Desembargador Cláudio. Também, Dr. Daniel Maia. Também. Desembargador Expedito. Dr. Daniel Maia, excelência. Daniel. Desembargador Rebouças. Também, Dr. Daniel Maia. Também, eu também acompanho. Volta aqui, Daniel Maia. Dr. Desembargador Saraiva. Também acompanho, presidente, nome de cara. Desembargador Amilka. Também, excelência. Desembargador Dilermano. Também. Também. Desembargador Zeneide. Antes é desembargador Vigília, não? Eu chamei. Eu acompanho. 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 Eu chamei Vigília. Desembargador Ibanez. Dr. Daniel. Dr. Daniel. Desembargador Gilson. Dr. Daniel. Dr. Daniel e desembargador Cornelio. Também, Dr. Daniel, pela recondução. Então, o mesmo placar aqui, 14, Dr. Daniel. Primeiro nome. Agora, o segundo nome da lista. Desembargador Amaury. Quem é o seu voto? Seu presidente, eu voto do Dr. Marcelo Galvão. Dr. Marcelo Galvão. Desembargadora Judite. Também. Também. Desembargador Cláudio. Também. Também. Desembargador Expedito. Acompanho o decante, senhor. Também acompanho. Desembargador Rebouças. Também. Dr. Marcelo. Dr. Marcelo. Eu também voto Dr. Marcelo. Desembargador Saraiva. Dr. Marcelo Galvão, presidente. Dr. Marcelo. Desembargador Amilka. Igualmente, senhor presidente. Dr. Marcelo. Desembargador Dilermano. Eu também. Também. Desembargadora... Não, Desembargador Vigilho. Dr. Marcelo. Desembargadora Zenei. Acompanhe, senhor presidente. Dr. Marcelo. Dr. Marcelo. Desembargador Ibanez. Votem, Dr. Marcelo Galvão. Desembargador Gilson. Dr. Marcelo. E Desembargador Cornelio. Dr. Marcelo. Dr. Marcelo. O mesmo placar. 14 votos. Segundo nome da lista. Agora, terceiro e último nome da lista. Desembargador Amaury. Senhor presidente, eu voto na doutora Romy Cristine. Doutora Romy Cristine. Desembargadora Judite. Dr. Wilson. Dr. Wilson. Desembargador Cláudio. Dr. Wilson. Dr. Wilson. Desembargador Expedito. Dr. Wilson, excelência. Desembargador Rebouças. Doutora Romy. Doutora Romy. Eu acompanho votando a doutora Romy aqui. Desembargador Saraiva. Dr. Wilson, presidente. Desembargador Dilermano. Não, não. Desembargador Amilka. Doutora Romy, senhor presidente. Doutora Romy. Agora, desembargador Dilermano. Dr. Wilson. Dr. Wilson. Desembargador Virgílio. Dr. Wilson. Desembargadora Zeneide. Doutora Romy, senhor presidente. Doutora Romy. Desembargador Ibanez. Doutora Romy. Doutora Romy. Desembargador Gilson. Doutora Romy. Doutora Romy. Desembargador Cornelio Doutora Romy Então, doutora Romy Cristine Dois, quatro, oito votos Doutor Wilson Ramalho Três, seis votos Confere, Márcio, deve ter anotado aí Mas acho que não há dúvida Exatamente, excelência Então, doutora Romy Terceiro nome da lista, obteve oito votos Então, só repetindo A lista ficou Primeiro lugar, doutor Daniel Cabral Maris Maia, segundo doutor Marcelo Galvão Terceiro, doutora Romy Cristine Nunes Sarmenta Os colegas Podia só repetir Repetir os votos De quem votou no inutro, por favor Só para voltar aqui, que eu esqueci de anotar Desembargador Amaury Votou em doutora Romy Pela ordem aqui Aí veio Desembargador Rebouças Segundo, terceiro fui eu O quarto, desembargador Amilca O quinto A quinta, desembargadora Zeneide O sexto, desembargador Ibanez O sétimo, desembargador Gilson E o oitavo, desembargador Cornelio Votaram em Wilson Doutor Wilson Desembargadora Judite Desembargador Cláudio Desembargador Expedito Desembargador Saraiva Desembargador Dilermando E desembargador Vigilio Oito a seis Ok, senhor presidente Obrigado Então, encerrada A votação Pois não, excelência Eu posso, eu vou pedir Vem aí a todos Vossa excelência e os demais Para me retirar Posso já? Pode, vossa excelência Fica à vontade Tchau, um abraço a todos Agradeço a vossa excelência Tchau, Zeneide Vamos seguir a ordem administrativa aqui Processo administrativo, não A pauta administrativa tem Autorização de contratação temporária de pessoal Submeter para a deliberação do pleno Contratação de profissionais Por tempo determinado Para os cargos de historiador E arquivista 4 Afim de atender as necessidades Do núcleo permanente de avaliação E gestão documental Informações e dados públicos No GEDID Nos termos do artigo 3º Da lei 9.657 26 de setembro de 2012 Combinado com o artigo 6º Da resolução do TJRN 16 de 19 de maio de 2021 Todos autorizam, aprovam? Autorizado Minuta de resolução Minuta de resolução Essas minutas foram distribuídas Aos colegas Número 2 Dispõe sobre a ampliação Da competência territorial Para as ações de falência E recuperação judicial Nas unidades jurisdicionais Da comarca de Natal E das outras providências Aqui está Bem discriminado Foi distribuído Acredito que os colegas Tenham um livro Todos aprovam? Aprovam Aprovado 3 Minuta de resolução Dispõe sobre a criação Do centro judiciário Da zona norte de Natal Aqui é o seguinte Cria o centro judiciário Da zona norte da comarca de Natal Aí vamos na parte que interessa Centro judiciário Fica denominado Edifício Varela Barca O prédio situado na Avenida Guadalupe 2145 Potengi Natal RM Que é o antigo Fórum distrital da zona norte Então passará a ser denominado Edifício Varela Barca Centro judiciário da zona norte Todos de acordo? É na cor Justo menores Finalmente A minuta número 4 É Dispõe sobre as férias de servidores No âmbito do poder judicial Do estado do Rio Grande do Norte Essa também foi distribuída É uma minuta um pouco longa Acredito que É Não há controvérsia Não sei Todos de acordo? Não Eu estou Aprovado Aprovado número 4 Agora vamos aqui para Autorização Desbarrador Cláudio Santos Solicita a corte e autorização Para usufruir folgas compensatórias Nos dias 12, 19 e 22 De novembro de 21 Em razão de plantões Judicionais Anteriormente prestados Todos de acordo? De acordo Aprovado Moção de congratulações Pela passagem Natalício do desembargador Ivan Meira Lima Que ocorrerá no próximo sábado Dia 23 Agora de outubro Todos de acordo? De acordo Aprovado Voto de pesar pelo falecimento Do ex-governador do estado Lavo Zemaia Ocorrido no dia 11 Próximo passado Todos aprovam? Aprovado Aprovado Voto de pesar pelo falecimento Do advogado Alexandre Saraiva Filho do professor Paulo Lopes Saraiva Ocorrido no dia 16 Próximo passado Aprovado Na verdade Presidente Presidente Na verdade Promotor de justiça Promotor É Ele Divulgado Como advogado Eu também estava recebendo a informação Como advogado Era novo Muito novo Parente Foi quando? Foi quando? Foi quando? Foi agora Dia Agora Semana passada Sábado Puxa Eu estou sabendo isso agora Lamentado 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 Amilka 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 era Promotor Você sabe Amilka? Rapaz Parece que pronto Parece que é no Ceará Rapaz Lamentado Muito Lamentado Muito A pena Do professor Paulo Lopes Na idade Que ele está Passar por essa Muito triste Desembargadora Zeneide Ausentou-se Foi Ausentou-se Então eu Passo a presidência Ao desembargador Mauri Moura Sumo Com muita honra Excelência Senhor presidente Senhoras Senhoras Desembargadoras Eu solicito a autorização Para me ausentar Do estado No período Do dia 3 Ao início Do dia 7 De novembro Para participar Do encontro De presidente Dos tribunais De justiça Em Recife Do dia 3 Ao início Do dia 7 Eu defiro Com muita honra Em dar O da cor Estou de acordo Eu estou Autorizando Inclusive É um feito Inédito Nesse quase Dois anos Vossa excelência Enfim Tem a possibilidade A corte Autorizando Eu só vou Porque a excelência Sabe Os colegas Sabem Do que está Por trás De tudo isso Os problemas Que nós temos Para solucionar E discutir E debater Então Isso mostra Exatamente O zelo E o esforço Vossa excelência Na condução Da nossa Corte Eu tenho certeza Que a excelência Está fazendo Um sacrifício Pessoal Muito grande Para poder Teria esse encontro Eu estou Deferido A unanimidade Devolvo A presidência A vossa excelência Assumo Com muita honra Agradeço A desembargadora Mauri E ainda estou Tocendo Para chegar A terceira dose Que chega Dia 28 Para mim Sem a terceira dose Eu ainda vou Pensar Expediente Márcio Nenhuma excelência Não tem Sugestões Da presidência Já foram Falta administrativa A gente adiantou Com indicações E propostas Desembargador Mauri Moura Pois não Seu presidente Eu gostaria Boa excelência Passar A presidência Desembargadora Judito Pois não Transfira A presidência Desembargadora Judito É Seu presidente Senhora presidente Apenas para A exemplo Do que já fez A associação Dos magistrados Em nome dos magistrados Todos os magistrados Do Rio Grande do Norte Eu gostaria também E eu faço Com muita alegria Com muita honra De propor Uma moção De congratulações Pela aniversária Pela passar aniversária Do nosso Querido colega Amigo E presidente Embarrador Vivaldo Estando naturalmente Desejo Mais profundo E sincero Do que Sua excelência Estou me referindo Dirigindo Embarrador Ajudi Continue Sempre Iluminado Por Deus Como sempre Foi Em sua carreira Em sua vida Pessoal Que possa gozar Com muita Saúde E com Sempre muito Feliz Nesse compartilhamento Com a sua Família Essa bela Família Embarrador Nós Conhecendo Embarrador Vivaldo Construiu E evidentemente Ao longo Ao lado Também Dos Grandes Amigos Dos amigos Essa imensidão De amigos Que o Embarrador Vivaldo Tem conquistado Ao longo Da sua Vida Pessoal E da sua Carreira Então com muita honra Proponho a corte O voto De congratulações Felicidades Ao nosso Presidente Embarrador Vivaldo Otávio Pinheiro Só Ademando Eu compartilhando De tudo Que foi Dito Por Vossa Excelência Eu Acolho A proposição E Pergunto Aos Integrantes Da Corte Embora Já saiba A resposta Se todos Estão De Acordo Também Estou De acordo Então De Presidência Foi uma honra Assumi-la Para isso Muito obrigado Reassumo A presidência Agradeço A desembargadora Judite Reassumo Com muita honra Agradeço Ao desembargador Amaury Agradeço A todos E a Todas As colegas As congratulações E rogo a Deus Para que Deus Nos proteja E ilumine A todos nós Muito obrigado Desembargadora Judite Posições Não Excelência Todas já foram Devidamente Feitas E eu acompanhei Desembargador Cláudio Senhor presidente Eu quero Fazer minhas As palavras Proferidas Pelo desembargador Amaury Quanto ao Aniversário De vossa Excelência Graças a Deus Com muita saúde E com a bela família Que constituí Ao longo dos anos E desejar Saúde Para a vossa Excelência Nas próximas Três décadas Eu quero Propor um voto De pesar Pelo falecimento Do empresário Álvaro Alberto Solte Filgueira Barreto Tem lembrado Neto E também Sobrinho De desembargador Um empresário De sucesso Um amigo Uma pessoa De relevância Na comunidade Potiguar Então É essa proposta Somente Que eu tenho A fazer Senhor presidente Pois não Agradeço Ao desembargador Cláudio E todos Aprovam Esse voto De pesar Pelo falecimento Do doutor Álvaro Alberto Com certeza Excelente Eu queria também Seu presidente De cumprimentar O doutor Glaucio Garcia Que aqui Representa A procuradora Geral de Justiça E pela primeira vez Em Paraná Que está aqui No plenário Do Tribunal De Justiça Estou avistando Ele aqui É um prazer Doutor Glaucio Tê-lo aqui Em nossa companhia Representando O Ministério Público Obrigado Desembargador Desembargador Expedito Eu acho que É os retos Desembargador Rebouças Tem proposição Desembargador Saraiva Não tem nenhuma Proposição Se eu gostaria de saber Orar das comemorações Combinado Com aqueles outros Desembargador Ivan Que a gente propôs aqui Aliás A proposta Senhor presidente Me permite Em relação Desembargador Do Gerto Maia Já foi feito Anteriormente Não foi? Salve engano Márcio pode conferir Salve engano Foi feito Na última Foi Na sessão passada Foi Na sessão passada Sessão passada Foi Desembargador Saraiva Já foi chamado Já manifestei Já foi chamado Desembargador Agora só o horário Das comemorações Sim, foi Foi Desembargador Amil Senhor presidente Se me ratificar Minha plena Associação A todas as proposições Feitas Algumas com muita alegria Outras infelizmente Com profundo pesar Mas É As coisas Da vida E a gente tem Que se conformar Sem proposição Senhor presidente Desembargador Dilermano Presidente Só Só não Em toda honra Em todo prazer Alegria Minhas sociais Falavam de decano Os demais Colegas Medecendeiros Em relação Em relação A mais um ano De vida Que Deus lhe concede Juntamente com os seus E rogar a Deus Que Vossa Excelência Continue Como diz o salmista Com a sua vida Colocada na mão do Senhor Que tem lhe abençoado Até hoje Enquanto homem Marido Pai E chefe de família E dizer do prazer De conviver Com Vossa Excelência Nesta corte Ao longo de alguns anos Muito obrigado Desembargador Dilermano Desembargador Vigílio Nada a propor Presidente Desembargador Zanid Ausentou-se Desembargador Ibanez Monteiro Presidente Com longo de todas As homenagens Feitas pelos colegas Especialmente A Vossa Excelência Pela passagem Do seu natalício Coincidentemente No dia da sessão Para que Possamos Parabenizá-lo Numa sessão Presencial Por videoconferência Olhando Para a Vossa Excelência Presidindo E trabalhando No dia do aniversário É um prazer enorme Cumprimentá-lo Nesta data Senhor presidente E quanto Aos demais temas Estou de acordo Com as proposições E não tenho Nenhuma proposição Pessoal Muito obrigado Desembargador Ibanez Desembargador Gilson Nada por por Desembargador Cornelio Aqui mais uma vez Renovar os meus parabéns A você Muitos anos de vida Com paz Saúde E felicidade Muito obrigado Nada mais Então agradecer A presença de todos Sobretudo dos colegas Que estão de férias Compareceram Prestigiar aqui A nossa Ação administrativa Agradeço Mais uma vez As manifestações Pelo meu aniversário E mais uma vez Pedindo a Deus Que nos abençoe A todos Muito obrigado A todos Bom dia A todos Declare encerrada a sessão Tchau A everyone A bea A valle A Legenda Adriana Zanotto